Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 6 a 14 Naquele tempo Jesus disse a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes Disse, Filipe então a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces Filipe Quem me viu, viu o Pai, como é que dizes mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanecendo em mim Realiza as suas obras Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras Em verdade, eu vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas Pois eu vou para o Pai E o que pedides em meu nome, eu o realizarei Afim de que o Pai seja glorificado no Filho Se pedides algo em meu nome, eu o realizarei Impressiona-me sobremaneira a intimidade na qual Jesus nos introduz Hoje celebramos dois apóstolos, São Filipe e São Tiago Toda festa de apóstolo na igreja é celebrada com uma grande intensidade E estes homens, com a sua simplicidade, seus defeitos Quem sabe esta oportuna ingenuidade de Filipe Que pede, mostra-nos o Pai, isso nos basta Para Jesus dizer, Filipe, há quanto tempo eu estou com você E você ainda não me conhece? Os apóstolos eram o que eram Quando foram transparentes, cresceram, amadureceram O único que quis enganar, enrolar, traiu Sabemos o que aconteceu com ele No entanto, essa transparência dos seus defeitos e qualidades Faz com que Jesus entre no coração de cada um deles E lhes diga que eles poderão realizar muitas e muitas coisas No correr do tempo e na vida da igreja Porque ele está com o Pai E subindo ao Pai, ele levou a nossa natureza humana para o alto Existe uma relação de bonita cumplicidade de Jesus conosco Ele participa de todos os nossos pedidos E por isso ele diz, o que pedi, dizem meu nome Eu o realizarei Pedir ao Pai, mas ele diz, ele que realiza Porque ele é uma coisa só É Deus com o Pai Com o Espírito Santo É a palavra de vida eterna Amém